Fala galera, aqui quem fala o Vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da sexta semana dessa temporada então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção apoio ao criador da loja mas só se você quiser enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar sete baús no bosque choroso então eu estou mostrando na tela para vocês onde que tem baús nesse local do mapa eliminar três oponentes na cidade da cordilheira um desafio bem de boa para você coletar 300 de pedra no castelo do coral um desafio muito simples também consumir um peixe lendário para quem não sabe tem três peixes lendários no jogo o Termoril, o Midas e também o Vingança o mais fácil desses três para você pescar é o Termoril só que não tem um local específico para você encontrar esse peixe você encontra pescando aí nos buracos de pesca quanto mais sorte você tem, você pesca com mais facilidade eu recomendo vocês irem ali perto do Litoral Límpido perto aí do Castelo do Coral que lá vocês encontram vários buracos de pesca é só pegar uma vara de pesca de preferência uma vara profissional se vocês encontraram porque fica mais fácil ainda e ir pescando até conseguir pescar um peixe lendário o Midas, o Vingança ou o Termoril e claro, uma dica é ficar muito mais fácil para você fazer o desafio no modo Equipe Tumulto para você consumir 10 itens consumíveis lá em Alameda Arborizada como dá para ver na tela, você só encontra repolhos nessa cidade mas você também pode encontrar aquelas caixas de consumíveis que você encontra milho, pimenta, cogumelo que claro, você também pode consumir para completar o desafio para você andar de tirolesa de Via do Varejo até Xamanexia Moscantes como dá para ver, é muito fácil para você completar o desafio é só você cair lá no final da cidade de Via do Varejo lá perto dos mercados que tem a tirolesa e em direção de Xamanexia Moscantes que você completa bem de boas para você causar mil de dano após repelir um oponente com a onda de choque cinética do Pantera Negra bom, esse poder mítico no momento só está disponível nos modos da Marvel mas um detalhe importante é que você pode fazer com a ajuda dos seus amigos então fica muito mais fácil com certeza você fazer no modo Confronto da Marvel já que é o modo Esquadrão, né? então tipo assim, logo no começo da partida você abre o mapa do jogo e você localiza o poder do Pantera Negra assim como eu estou marcando na tela para vocês você vai até o poder, você pega ele e você chega perto de um oponente utilizando a onda cinética que você causa dano aos oponentes e logo depois disso você causa mil de dano pode ser utilizando outros poderes que você completa o desafio lembrando como eu disse antes você pode fazer com a ajuda dos seus amigos, ok? e o outro desafio dessa semana é para você causar dano a oponentes lá no Pântano Gloop 500 de dano no total um desafio sem mistério também então é isso, mano se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja com certeza eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda também então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!